Então vamos lá, vamos pegar aqui esse consultar usuário usuário repositor aqui, vamos fazer um método de consultar esse usuário aqui, vou parar aqui o servidor então vamos lá aqui eu quero gravar ele daí eu já quero consultar também public, então se eu vou consultar eu tenho que retornar, pra retornar o que eu quero retornar? Eu quero retornar o modo login então aqui vou colocar aqui consulta usuário o que que eu vou receber? bem, o ID eu não vou ter porque ele vai ser gerado quando chegar no banco o login vai ser sempre único se ele é sempre único, então eu já tenho o identificador de login, tá? então beleza, então vamos consultar aqui string string login preparar aqui o nosso SQL, mesma coisa como é que a gente faz esse SQL aqui no banco? vamos fazer aqui no banco pegar aqui a tabela vamos lá vamos lá select todos os campos from model login onde onde login login é igual entre aspas né? porque é um string modo login vou chamar aqui vou chamar aqui o admin o admin mesmo cadê a minha admin df5 df5 pronto agora se colocar a maiúsculo não consultou tá? porque porque é 6 case sensitive tá? então a gente tem que igualar esses valores tá? então vamos converter tanto a coluna do banco como o resultado que eu quero que consulta retornar isso aqui converter pra caixa alta maiúsculo pra gente ter os valores em maiúsculos pra comparar se são iguais tá? aí já aí dá certo aí eu posso alterar ó tá vendo? sempre vai dar certo então e pra colocar isso aqui no nosso nosso banco no nosso projeto vamos pegar esse SQL como que passa parâmetro? como que passa parâmetro? vamos fechar aqui com interrogação então interrogação Preparate Statement que é o nosso statement que é o prepare SQL que você já conhece vai ser igual aqui a conexão ponto prepare statement SQL SQL e aqui a gente pega o nosso statement ponto set é uma string no primeiro parâmetro que é o que? o nosso login tá? aqui a gente tem que jogar essa exceção aqui pra cima true exception e a gente tem que ter um retorno de usuário tá? aqui no caso a gente vai ter o que? a gente tem que pegar o nosso prepare statement o nosso statement statement último ponto o get result set então se não me engano tem o execute o execute carry ainda né? execute carry ó execute carry retorna um result set retorna o result set a gente tem que passar pra um objeto de result set que é o que? resultado lembra que é o result set do java.sql tá? então aqui a gente vai ter aqui ó nosso resultado tá? e daí aqui a gente tem que fazer uma condição ó resultado ponto nest se tem resultado resultado se tem resultado resultado tá? se eu não me engano dá pra fazer um while já se eu não me engano posso fazer um while isso eu já posso fazer um while é posso fazer um while aqui ó mas na verdade vai ser só um resultado né? é mas vai ser só um resultado então mas o while ele vai interagir só uma vez então se tem resultado o que a gente vai fazer? tem que criar um objeto desse aqui ó na verdade vamos criar aqui em cima pra ele sempre existir modo login igual new modo login tá? e aqui a gente já por fora do while ele dá um retorno nele já modelo login e aqui se consultar e achar no banco já traz ele né? no caso já acerta os dados ponto set id daí daí eu vou ter o que? do meu resultado ponto get long qual que é o campo id model ponto set o que? e-mail vou pegar do meu resultado do sql ponto get string pegar aqui a coluna de e-mail model login ponto set login daí pegar lá do meu resultado do sql ponto get string ponto login model login model login ponto set senha vou pegar do meu resultado do sql ponto get get string cuida pra não não confundir tá? porque tem o n string daí muita gente coloca esse n string aqui e acaba não dando certo string entre aspas aqui a senha então id e-mail mas falta um nome model login ponto set set nome vamos pegar do result set ponto get string o que? nome tá? pronto vou iniciar o objeto aqui pra eu sempre ter ele pra retornar preparei o meu sql setei os parâmetros né? do login setei os parâmetros é executei o sql e aqui se tem resultado ele vai entrar aqui vai preencher esse objeto e vai retornar tá? e daí no caso eu posso fazer o seguinte eu já posso usar ele aqui nesse gravar usuário aqui tá? posso reutilizar esse cara aqui então na hora que grava comitou deu certo a gente pode fazer aqui um return e chamar o tis.consulta usuário e a gente passa o que? objeto.get login tá? e daí aqui no void a gente tem que dar o que? retornar o model login certo? então a gente já então quando a gente chamar aqui nossa servlet o gravar usuário ele já vai gravar comitar no banco e também já vai consultar o o usuário pelo login e retornar pra gente tá? então aqui no servlet controller quando a gente grava ele quando a gente grava a gente né? vai gravar e vai consultar e vai dar o retorno pra gente como ele retorna o modo login tá? automaticamente eu já posso fazer isso aqui ó a no caso aquele o modo login ó eu posso fazer o que? igual posso fazer isso aqui tá? porque daí o que? o modo login ele se tiver gravando né? por exemplo um novo no caso um novo novo usuário ele vai vir aqui ó vai vir aqui tá? vai vir aqui vai preencher os dados na hora de gravar ele vai vir aqui vai gravar os dados preparou SQL passou os parâmetros gravou bonitinho certo? e daí consultou comitou no banco consultou retornou pra tela retornou pra tela aqui retornou pra tela tá? e daí segue o fluxo que a gente já tinha feito que é jogar os dados na tela tá? vamos lá vamos testar isso aqui vamos testar isso aqui vamos sair aqui do projeto vamos testar esse cara admin admin entrar aqui em componentes na nossa tabela do usuário então vamos lá qualquer coisa computador gmail.com qualquer coisa qualquer coisa aqui salvar índice da coluna está fora do intervalo um índice da coluna está fora do intervalo então vamos lá o índice da coluna está fora do intervalo então tá vamos ver setString aqui no consulta usuário vamos clicar aqui vamos ver o índice da coluna está fora do do intervalo não não é o primeiro parâmetro será que ele não está enxergando esse parâmetro então aqui ele está dizendo aqui ó aqui no consultar usuário então a gente tem aqui ó no gravar usuário no consultar usuário consultar usuário nessa linha aqui ó 46 vamos clicar aqui ó ele está dizendo que sete vamos ver sete sete blob será que o parâmetro começa em zero? não né não não lembro de ter ter visto isso zero não vai ser não e começa do 1 mesmo é só executar aqui de novo vou colocar qualquer coisa tentar salvar o índice da coluna está fora de intervalo então vamos ver aqui vamos ver o porquê setStringparameter ele não aceita o 1 não aceita o 0 porquê? então eu já tenho aqui setparameter parâmetro parâmetro index ele começa com 1 o parâmetro está aqui se... ah... tá entendi o problema é que a gente está tentando fazer um insert aqui só que a gente está tentando fazer um insert misturado aqui com um... um... um SQL então vamos fazer o seguinte vamos fazer isso aqui ó login login tá em vez de passar o parâmetro aqui ó vamos concatenar colocar aspas mais mais aí a gente passa aqui ó login, tá e daí em vez do prepared statement a gente vai pegar isso aqui ó execute carry e a gente vai passar o SQL aqui dentro ó e daí a gente não precisa fazer essa preparação aqui, tá precisa só do prepared statement na verdade vai ser connection ó... preparei o statement ah... vai sim vai sim vai sim a gente só não precisa acertar o parâmetro ó... só isso aqui a gente não precisa ó... aí vai dar certo então passo aqui o parâmetro, login prepare statement e aqui executa daí esse erro fica corrigido vou colocar aqui gmail.com vamos lá ah... login único ó... tá vendo? login... tá repetido vou colocar o e-mail arroba gmail.com é... como deu o login único ele tá em cache nesse formulário por isso ele tá em cache vamos sair daqui admin admin ah... ele tá em cache ó tem coisa em cache presa aqui por isso por isso tem coisa em cache presa vamos parar aqui o servidor depois a gente resolve isso vamos executar vamos aqui acessar o projeto curso.jsp pela url admin admin components usuário vamos escrever o nome o e-mail vou colocar aqui deu um enter sem querer aqui ele acabou enviando ó... não pode utilizar métodos de consulta que pega uma consulta de um comando preparado então vamos lá não pode utilizar um método de consulta que pega uma consulta de um comando preparado então a gente tem aqui o upper login igual login connection prepared statement um result ah... tá eu tô tentando executar uma consulta só que esse execute carry aqui ele tá conflitando com o prepare statement eu não preciso passar o parâmetro eu já tenho o sql dentro do statement aqui ó... ah... eu tô passando duas vezes aqui ó... passo só uma vez ó... porque aqui ele tá preparando sql e aqui eu já executo a consulta aqui ó... vamos parar o servidor vamos salvar tudo vamos dar um projeto clean aqui e vamos... agora ele vai funcionar então tá... vamos dar um enter aqui... vamos logar de novo... logar no projeto... esses break point aqui agora... vamos lá... vamos lá... nome... e-mail... arroba... gmail.com... colocar um login aqui que seja único... salvar... salvou e retornou ó... retornou até o id pra gente ó... retornou o e-mail... retornou o id até que foi gerado automático ó... aí deu certo né... aí vai retornar pro... pra tela ó... vou tirar esse break point... dá um f8... ó lá... operação realizada com sucesso... aí ele até colocou o id aqui ó... na tela pra gente ó... só esse... design desse... template aqui que não tá muito legal ainda ó... tá vendo... ele tá se mexendo ali ó... ele tá... a gente vai ter que arrumar isso daqui nas próximas aulas... então tá ó... se eu já quiser atualizar ó... eu só não posso... clicar aqui em salvar com o mesmo login tá... porque... porque ele vai tentar gravar ainda... um outro registro com o mesmo login... e a gente tem uma restrição no banco pra isso... pra não gravar usuários com o login duplicado... então... só pra testar ó... adicionar um texto a mais... vamos salvar... ó lá... pronto... salvou tá... tá... então agora a gente tem o que... a gente tem algumas validações pra fazer nas próximas aulas tá... tem algumas validações... é... validar se já existe alguém com o mesmo usuário... fazer atualização se já tá gravado no banco... tem a parte de excluir também... tá... então acho que aqui a coisa mais importante... primeira coisa que dá pra gente fazer... é validar se já existe o... o mesmo login... no banco... e daí a gente... permite gravar ou não... é... vamos fazer isso na próxima aula... tchau... 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 tchau...